Com a seleção portuguesa é importante a presença dele, entende como importante para dar força para o time que necessita do resultado. Dani de cabeça, a bola passou ali de novo sobre o gol do Agaev. Faz uma graça, arranca um aplauso lá da torcida. Era mais um ataque puxado pelo time português, mais uma conclusão de Dani. Mais o passe do João Moutinho, ó. Penetração do Dani. O Agaev, hein? Subiu no travessão, fez graça. Avança o camisa 3, bom o passe lá no João Moutinho. Bola para Helder Postiga, mandou de longe, o goleiro soltou. Veio o rebote com Portugal pressionando. Vieirinha para a linha de fundo, ele descola o espaço, consegue o levantamento. Dani, menda, a bola bate na zaga e vai saindo. Olha, olha, Portugal começa a sentir que dá, hein? Que beleza de defesa fez agora o Agaev. Que pancada! E que defesaça, olha ele aí. Mas com ele foi. Vieirinha, perna esquerda, cruzamento, Postiga para a defesa de novo do Agaev. Que boa jogada, que boa chegada pelo lado direito aí dele, Eder Postiga. E a cabeçada, né? Para a boa defesa, mais uma boa defesa do Agaev. Vieirinha ganhou a confiança do Paulo Bento. O jogador de muita velocidade, cruzamento sai na medida. Olha o toque, ó. De novo da seleção portuguesa com o Dani. Descobriu bem a passagem do Vieirinha livre e rolou no meio. Postiga divide com a zaga e a bola vai embora. Tinha tudo para fazer o gol o artilheiro da seleção portuguesa, Hélder Postiga. E nada para reclamar, não houve absolutamente nada. Quem está no chão é o jogador da Zervajão, o Sadigov. Não houve nada para ele estar reclamando, nada, nada, nada. Ataque em velocidade pelo lado do campo e sempre com a participação do Vieirinha. Esse jogador de movimentação, ó. Que lindo passe do Dani. Para ele, Vieirinha rolou no meio. O corte do Sadigov foi providencial. Por muito pouco, né? Portugal não faz o seu primeiro gol, mas há de se ressaltar também o toque na bola do Ramaldanoff. Camisa 3. Fez com que a bola não tivesse toda a velocidade para chegar nos pés do Hélder Postiga. Melhor chance portuguesa até aqui. Depois dessa chegada aí do Dani. Ele tentou pedalar e arrumou essa falta pelo meio. Aí o lance do Dani pelo meio. Miguel Veloso e João Moutinho. São jogadores posicionados para bater. Essa falta. João Moutinho do Porto. Miguel Veloso que atua no futebol da Ucrânia. No Dinamo de Kiev. Seis jogadores na barreira. Está aí a cobrança de falta. Será Miguel Veloso ou será João Moutinho? O árbitro vai autorizar. Vem aí Miguel Veloso. Pé na direita. Ata Gaev se espice a toda e a bola passa à esquerda. Assustou a ele, a torcida e a mim mesmo. Passou perto da baliza esquerda do Haev. Bem batida. Bem batida pelo Miguel. Olha lá. Jogador de 26 anos. Nascido em Coimbra. Começou a sua carreira no Sporting. Atuou também na Itália, no Genoa. Brasileiro naturalizado português. Zagueiro do Real Madrid. Nascido em Maceió, nas Alagoas. Escanteio para a seleção do Azerbaijão. A bola fechada. Vem o toque atrás. Saiu do gol, Rui Patrício. O Bruno Alves fechou os olhos e mandou para a lateral. Mas o Azerbaijão quase não cria. Mas numa bola levantada e o susto. E passa sufoco nessa bola. Que viajou para o meio da área. E que quase resulta no gol do Abishov. É verdade. O Abishov estava ali atento. Olha lá. Agora. E o Rui Patrício, hein, Raul? É. Muita coragem também, hein? Olha só. Foi nos pés do Abishov ali e quase levou uma sobra do Pepe. Do zagueirão Pepe. Na bola parada, Bruno Alves tem a oportunidade para tirar o primeiro zero do placar. Da linha é jeito, hein? Bruno Alves partiu para a cobrança. Perna direita. No alto. Bola toca na trave. Voltou para Vieirinho. O zagueiro manda para a linha de fundo. Que falta de sorte teve o Bruno Alves já derrocha. Bateu como tinha que bater, como manda o figurino. Com jeito em curva. E ela explodiu na trave. Olha que coisa. Que falta de sorte. De novo. Aí, ó. Ela veio em curva, né? Tocou na trave direita. E na cobrança desse canteio, tenta se safar a seleção do Azerbaijão. Pepe divide. Voltou para Vieirinho e mentou. Ela passou pertinho. E pareceu. Escanteio já, né? Não, foi não. Não deu, não. O André Mariner. Apontou o tiro de meta e de novo, né? Olha onde é que bateu. Lá onde dorme a coruja. Na junção da trave com travessão. A bola de Bruno Alves e a curva que ela faz, hein? Que bonita batida de bola, Jaga. E aí o Vieirinho, com a canhota, mandou para o gol. Ela tinha endereço. Zagueirão afastou. Olha de novo, por outro ângulo. Que coisa bonita, hein? Forçando o passe lá com o Vieirinha. Aí o levantamento na entrada da área. Rão Meireles emendou. Vem o toque de cabeça. Gaieff salva. No último lance do primeiro tempo, Helder Postiga em cima do goleiro. Perdeu a chance. Apreensivo, diria eu. Técnico que mais comandou a seleção do Azerbaijão. Ih, vai ser expulso. Veja a sua história. E agora está na rua o Aliev. Ele mesmo. Aliev. Já tinha o amarelo. Uma bobagem, eu acabei de dizer aqui. Uma reclamação infantil. Não tinha nada que reclamar do árbitro. Levou o amarelo bobo. Agora fez uma falta. Levou o segundo amarelo. E em seguida, o da corda do uniforme português. O vermelho, rua. Ralf Aliev. É um dos artilheiros do Azerbaijão nas eliminatórias, né? O Azerbaijão fez dois gols. Um deles do Aliev. Olha o jeito que ele sobe lá para tentar um cabeceio. De novo, né? Dá uma cotovelada. Uma cotovelada no rosto do adversário. O Pepe. Está expulso o Aliev. Camisa 11 do Azerbaijão. E é uma das seleções que está pretendendo essa vaga, né? Buscando essa segunda vaga. Outra bola do Vieirinha. Rebote do Raul Meirelles. Mandou uma bola cruzada à frente do HF. Tiro de meta para o Azerbaijão. O time de Portugal tem que caprichar um pouco mais nas finalizações. Agora, por exemplo, não houve capricho, né? Ou na jogada, porque, por exemplo, dentro da área, estava o Postiga ali. O dia esse toque de bola para ele, ele está soltinho ali na marca do pênalti. Olha lá. Abishov acaba perdendo bola pelo meio. De novo, João Moutinho. Bom o passe. Experimentou de perna esquerda com o entrão. E aí, a participação do HF. Mais uma vez, né, Jardim? Sushu. Sushu Kurodi. Olha a cobrança de escanteio. Toque! Gol! Bruno Alves para Portugal. Aos 18 minutos. De novo, se vale da bola alta para dentro da área. E assim como havia feito diante de Israel no primeiro minuto de jogo, Bruno Alves, hoje capitão da seleção portuguesa, entra por trás da defesa adversária na primeira trave. Cabeceia forte. Desta vez, não deu para o bom goleiro HF, que ainda tocou na bola antes dela entrar. Portugal sai do sufoco. Tinha um jogador a mais a partir da expulsão de Aliev. E na cobrança de João Moutinho, Bruno Alves, o capitão, se antecipa e cabeceia forte. Portugal sai do sufoco. Zero a zero, mais jão. Portugal um, o gol é de Bruno Alves. O Abishov sumiu do jogo. E aí vem Portugal, já dentro da área, no cruzamento! Gol! O golmeida para Portugal. Aos 33. O grandalhão estava ali, esperando o cruzamento. A bola chega na medida. Não precisou fazer muita força, não. O golmeida para marcar o segundo gol de Portugal. Ampliando a vantagem e agora se tranquilizando de vez no jogo. Hugo Almeida, segundo gol de Portugal. Azerbaijão zero, Portugal dois.